A Receita Federal já analisou 91% dos 22 mil pedidos de ressarcimento feitos por empresários por meio do Reintegra, desde a criação do programa em 2012. O programa devolve parte do valor pago em tributos às empresas exportadoras. Do total de pedidos recebidos pela Receita, somente 13% foi negado por pendências. O subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita, Carlos Roberto Ocasso, disse que as análises estão em dia. Não há créditos represados. Nós já ressarcimos nesse ano 204 milhões de reais, mais da metade de tudo que foi ressarcido no ano passado. Não há nenhum pedido que esteja pendente por falta de recurso financeiro. Podem participar do Reintegra as empresas que exportam bens manufaturados, ou seja, matérias-primas utilizadas na produção de outros bens. A empresa pode optar por receber o valor em dinheiro ou abater os débitos existentes com a Receita. Para mais informações é só acessar o site receita.fazenda.gov.br Obrigado. Obrigado. Obrigado.